Mozinho, tô saindo já, hein? Mas já tá cedo? Hoje eu preciso sair mais cedo E a noite eu preciso conversar Sobre o que? Mais tarde a gente conversa Tchau Tchau Oi, meu amor Como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Dá aqui essa cola, vem cá, senta aqui Senta aqui, vem cá É isso E aí, como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Foi bem? Você tá bem? Tá bem Foi bem? Como é que você tá? Tá bem? Tô bem cansada É, trabalhou, tava cansada Nossa, foi de salto ainda Ih, machuca, né? Depois eu faço massagem E ainda fui fazer compras no shopping É, o que você comprou? Fui umas coisas pra casa, tava faltando Ó, que legal, que bom Pode estrair a cabeça É, né? Eu não trabalhei horrores Eu faço massagem depois Mas o que você queria falar? Como assim? Não, você queria conversar Você falou que precisava conversar e... Eu falei que queria conversar? É, a hora de manhã A hora que tava saindo Você falou que queria conversar Depois o que você... Sei lá, o que você quer? Não lembro Você não lembra? A hora de manhã A hora que tava saindo Você falou que queria conversar Você não lembra agora mais? Não lembro Eu ainda falei Fala agora Senão mais tarde eu falo E... Nossa, eu não tomei banho Não consegui Travar a coluna Fiquei desnervoso Eu não entreguei um relatório Desnervoso Agora eu não comi Tô com anemia Tô com estoma Não, porque você quer conversar A gente não sabe, né? Passou minha vida na cabeça Não sei se eu fiz uma coisa na escola Se eu fiz na faculdade Se eu fiquei com uma amiga sua Eu não sei Você ficou com uma amiga minha? Não, eu não sei Porque não sabe, né? Não dá pra saber A vida é... A gente é jovem A gente não sabe Vai... Você quer conversar? Você quer conversar A gente pensa em alguma coisa Fala, o que aconteceu? Será que alguém inventou uma coisa? A gente inventa coisa Sabe o que que era? É que sábado Era o ensino do meu irmão É pra você não marcar nada Era isso Era isso? Não, não Ah, que bom, não Então eu vou Não vou marcar nada, não Eu gosto desse irmão Ah, que bom Ah, como é que você tá? Que bom, então Mas... Por que você teve essa reação? Que reação? Essa reação Não comeu? Não fez nada? Não fez, sei lá Muito obrigatório? A gente não sabe, né? O pessoal inventa muita coisa Quer conversar Vai saber Não sabe Você tá perguntando alguma coisa? Ah, é Né, linda? Vamos lá Seu irmão No aniversário Né? Quer fazer massagem? Não tem como fazer massagem 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 A gente precisa conversar O que aconteceu? Um negócio muito sério, sabe? Que pode mudar a nossa vida pra sempre A gente tem que conversar, sério Fala Mas... Amanhã eu te falo, tá? Boa noite Boa noite